Oi, galerinha! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente, começando pra vocês mais um vídeo. E o tema de hoje eu sei que é um assunto que vocês gostam muito, que é sobre a minha cirurgia plástica, né? A minha abdominoplastia. E já se passaram dois anos, gente. Então eu decidi fazer esse tema porque com um ano, né, de abdominoplastia eu fiz o vídeo pra vocês, mostrei o meu corpo. E agora, novamente, eu vou mostrar pra vocês como está, né? Porque muita gente tem dúvida, né, se o procedimento é duradouro, se não. Então, o que eu faço pra manter, né, a minha cirurgia. E eu vou contar pra vocês, né? Eu engordei. Nesses últimos meses eu tive, né, um ganho de peso. Por quê, gente? Eu tive uma crise do pânico, né? E após essa crise do pânico eu fiquei muito ansiosa, né? E também pela mudança, né? Estou morando em outra cidade. Então tudo isso me causou uma ansiedade muito grande, né? Todo mundo sabe aí que eu sou autista. Então, assim, mudanças de rotina, né, fazem muita alteração na minha vida, né? E, consequentemente, né, aí no meu corpo porque eu acabei comendo demais. Comi tudo que eu queria, tudo que eu tinha direito e até o que eu não tinha, né? Então eu extrapolei. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que está o meu corpo hoje, né? Após dois anos de cirurgia plástica. E embora eu tenha engordado um pouquinho, gente, um pouquinho nada, eu acho que eu engordei... Gente, eu vou pesar com vocês. Vai ser surpresa pra mim, surpresa pra vocês. Eu vou pegar a minha balança aqui e vou mostrar pra vocês em tempo real. Eu acho que eu engordei uns 5 quilos. Gente, sério, eu tô quase saindo rolando, tipo assim. Mas embora, gente, eu tenha engordado... Mas é brincadeira, eu não sei se chega a 5 quilos, mas não foi pouco, não. E aí, gente, embora eu tenha engordado um pouco, eu ainda consigo vestir as roupas que eu não vestia antes da minha cirurgia. Que é tipo vestidinho, essas coisas, né? Porque embora a gente engorde, eu acho que sempre a barriga ainda não fica assim com aquelas gordurinhas, tipo dobrinhas, né? Tipo, eu acho que é isso. Mas, né, nas outras partes do corpo a gente acaba engordando um pouquinho. Gente, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre essa crise do pânico, né? Eu acho que é um assunto... Acho que muita gente passa por isso. E eu estou falando dela aqui justamente, né? Porque não é que justifique. Mas, né, o meu ganho de peso também acho que pode... Se deve também a essa questão, né? De eu ter exagerado, extrapolado. Mas também, não vou mentir pra vocês, eu nunca fiz dieta, né? Acho que no comecinho ali eu tentei fazer alguns vídeos pra vocês. Ai, tentando reeducação alimentar. Mas, gente, eu sou uma pessoa... Eu não tenho a genética de ser muito acima do peso. Mas, ao mesmo tempo, eu como tudo que eu tenho vontade. E quando eu dou essas crises aí de ansiedade, eu acabo comendo em excesso. Por exemplo, barras de chocolate inteira. Comi muito açaí, gente. Eu me mudei pra Montes Claros. E lá no shopping tinha o melhor açaí de todos, tipo, na taça. Então, sempre que a gente ia lá e eu ia muito ao shopping, então a gente pedia essa taça. Nossa, gente, eu comi muito açaí na vida no ano passado. Eu acho que tudo isso tá refletindo agora, né? Nesse ano, na minha cirurgia de abdominoplastia, né? Com lipo, né? Na verdade, era uma lipoabdominoplastia. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado. É lógico, se a gente pegar os vídeos aí, tem o diário de cirurgia aí pra vocês verem. Tem tudo sobre cirurgia plástica. O primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Tudo acompanhadinho pra vocês. Como eu me cuidei. As fitas de silicone. Como eu usei, como eu fiz uso. Tem tudo, gente. Pra quem vai passar pela cirurgia plástica, né? Ou quem já acabou de fazer e está passando. Gente, tem todos os cuidados sobre o uso da cinta. Tem tudo em detalhes pra vocês. Então, vocês têm que acessar essa playlist aí. Gente, deixa eu falar pra vocês. Então, como eu tive, né? Esse ganho de peso também. Eu não vou vir aqui pra falar pra vocês que eu ganhei peso. E também vou ficar à toa de barraços cruzados. Eu não. Eu não quero perder, né? O efeito da minha cirurgia, gente. Porque não foi barata. E tem valores aí também na playlist aí de diário de cirurgia plástica. Então, vocês têm que conferir. Gente, então eu não quero perder o efeito. Não quero perder também. Porque, gente, não é fácil a recuperação de abdominoplastia. Então, assim, eu vou começar a fazer exercícios físicos. Porque eu me mudei pra um condomínio aqui que tem academia no próprio prédio. Então, vai ficar mais fácil do que quando eu entrei no ano passado, né? Entrei na Smart Fit lá de Montes Claros. E, gente, por isso eu ia... Ela era localizada dentro do shopping. Então, por isso eu ia muito no shopping. Eu acabava de malhar pra sobra não sair com o meu potão. Gente, deixa eu falar pra vocês. Era muito mais difícil me animar, me arrumar, sair de casa e ir pra academia lá do que eu acho que descer aqui e fazer. Então, aqui também vai dar pra mostrar pra vocês em alguns vídeos. Porque, às vezes, a academia fica vazia. Lá na Smart Fit era muito cheio. Então, eu comecei a ter dificuldades sensoriais com as luzes da academia e com o barulho. Tanto das conversas das pessoas quanto do som que colocavam. Então, assim, pra mim, que sou autista, foi muito difícil. Então, eu desisti quase no fim do ano, né? Quando a gente tinha de se mudar pra cá. E no primeiro mês eu fiz certinho. Eu fui os 30 dias certinho. Depois eu comecei a ir três vezes na semana, duas vezes na semana. Depois eu já tava indo uma vez na semana. Então, não adianta, né? Então, gente, sem mais enrolações, eu vou pegar primeiramente a balança. Vou pesar aqui junto com vocês e logo já volto mostrando o meu corpo pra vocês. Então, se estão gostando desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo! Pessoal, olha só, aí está a minha balança. Gente, no dia que eu fui pra cirurgia, em 2021, eu estava com 62,5kg. E aí, gente, o que acontece? Vou me pesar agora pra ver com quanto eu estou, né? Gente, olha isso. 65,6kg. Então, quer dizer que o quê? Eu engordei, tipo, 3,1kg. Fora, tipo assim, do que eu estava antes de fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, gente, eu cheguei a pesar 60kg, ponto alguma coisa. Gente, olha só. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês com essa roupinha que eu estou, né? Eu estou com um shortinho e uma blusinha pretinha por dentro. Quem olha assim, ah, tá bom demais, né? Tá ótimo seu corpo, né? Tá sem dobrinhas, né? Tá ok. Mas daqui a pouco eu vou colocar uma outra roupa pra mostrar a barriga pra vocês. Que também, gente, não está nada exagerado, mas não está como estava, né? Quando eu estava com 5kg a menos. E vocês vão ver vídeos aí, deu com a cinturinha. Então, assim, não está tão acinturadinho como estava, né? Então, bonitinho. Dá pra pôr. Igual eu falei pra vocês. Esse tipo de roupa, assim, ah, com shortinho por dentro, assim. Se eu colocasse, gente, ficava uma dobrinha aqui. Ficava, né? Uma pochetezinha. Então, gente, eu vou trocar de roupa. Vou colocar uma roupa que dá pra vocês verem, né? Mais realzão aí. Como está o meu corpo após dois anos aí de abdominoplastia. Após ter engordado um pouquinho, né? Eu não mostrei as costas, mas aí, gente, tá tudo, né? Bem tranquilinho por aqui. Mas poderia estar melhor. Então, pessoal, eu voltei aqui com essa roupa. Por quê? Gente, eu já fiz vários vídeos com essa roupa aqui. Então, vocês vão poder comparar nos vídeos anteriores. Como eu estava mais mal. Gente, olha o detalhe. Aqui, gente, quando eu estava com essa roupa aqui nos outros vídeos, que eu estava mais magra, tinha uma cinturinha aqui. E agora, gente, já tem, tipo assim, não é que dobra. Mas, tipo assim, tá mais, né? Mais cheinho, né? Não tem aquelas dobras de antes. Mas, olha só, gente. Também não tá com aquela cinturinha aqui, ó. Magrinho. Aí, olha só, gente. Esse é meu umbigo, né? Como que tá. E, gente, tem vídeos que eu mostro pra vocês que chega, tava fundinho aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus. Agora, eu vou mostrar aqui a parte de baixo aqui. Vou abaixar um pouquinho pra vocês verem. Vou mostrar minha cicatriz. Então, pessoal, olha só o que que acontece. Olhando aqui, não tem aquelas dobras. Mas, tem uma gordurinha. Ó, poderia estar fininho. Que era o que era, né? Então, assim, o que que eu fui fazer, né, gente? Descontar em comida não é a melhor solução. Aqui, gente, era fundinho, né? E não tinha. Esse altinho aqui, ó, do estômago, tem vezes que ainda fica um pouquinho alto. Mas, nada como era antes, no começo, ó. Mesmo após dois anos, de vez em quando, fica um pouquinho alto. Mas, também, gente, olha só. Isso aqui, ó, era o fundo que eu tinha. Esse relevinho já é uma gordurinha que tá mais misericórdia. Gente, céu. E aí, gente, vou mostrar pra vocês a cicatriz. Olha, essa é a minha cicatriz, gente. Finíssima. Gente, e também, se vocês olharem, essa calcinha é apertadinha. Então, tudo que você coloca apertado vai fazer com que você parece mais gorda. Se for só mais larguinha, né, disfarçava. Uma cicatriz perfeita, fora a fora, toda assim, né? Porque não dá pra ficar mostrando, gente. Mas, olha só, ela desce super fininha, tá vendo? E aí, gente, correr atrás desse prejuízo. Não tem, igual eu falei pra vocês, ó. Não tem aquelas dobras. Ou é durinho ainda, ó. É muito, né, dá pra usar vestidinho, né? Principalmente vestidinhos que disfarçam. Mas, tem essa salienciazinha que tá me incomodando. E vocês vão acompanhar e vão fazer em breve um vídeo após perder esses quilos que eu preciso perder. Gente, eu tô com essa roupinha aqui também. Porque eu fiz mastopexia, né? E continua tudo em dia aqui. Eu não coloquei silicone, mas pra vocês perceberem que tá super ok. Eu estou super satisfeita. Se eu tivesse colocado silicone, eu teria me arrependido muito. Porque eu vi muita gente que sacrificou muito. E se arrependeu no futuro de ter colocado silicone. Porque eu vou falar pra vocês, meus braços também eu sinto que tá muito cheio. Mas, desde criança, eu tenho os braços assim, mais gordinhos. Eu já pesquisei exercício pra diminuir os braços. Não sei, eu já pensei até em fazer uma cirurgia pra diminuir um pouquinho. Por quê? Desde criança, eu era magrinha, sequinha. E tinha braço. Eu senti muito braço. Então, assim, ainda mais agora, né? Com 5 quilos a mais. Então, eu preciso perder isso. E só emagrecendo que vai dar jeito, né? E, gente, sobre a questão do silicone, graças a Deus eu não coloquei. Porque eu já vi várias pessoas que colocaram, sacrificaram, juntaram o dinheirinho. Colocaram o silicone e depois tirando por complicações, né? Tem a doença do silicone. Tem coisas que depois dá rejeição da prótese. Um monte de coisinhas de complicações com o silicone. Então, assim, se colocar o silicone tem que ter dinheiro também pra caso dê algum erro pra você retirar. Tirar, retirar, colocar novamente ou, então, ter que tirar e ficar em definitivo sem. Então, eu não quis me arriscar. E estou super satisfeita com a mastopexia sem o silicone. Estou muito feliz de ter feito essa a melhor decisão da minha vida. Então, gente, se vocês gostaram, eu sei que eu falei demais. E é o meu lado, né? Do autismo que é ficar pedante. As pessoas pensam que o autismo, às vezes, não fala, né? Tem dificuldade de falar. A gente tem dificuldade de comunicação. E esse fato de eu falar em excesso também é uma dificuldade de comunicação. Então, às vezes, eu inicio o vídeo dez vezes pra não ficar bom. Então, se vocês gostaram, gente, fiquem aí ligadinho para os próximos capítulos. Né? Agora, com essa nova reeducação alimentar. Com essa fase de exercícios físicos. Eu garanto que vai ser muito rápido o meu processo, né? Eu tenho facilidade em perder peso quando eu foco. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Todo esse processo aí. E vou voltar, né? Com essa mesma roupa. Vou voltar mostrando pra vocês. Eu quero vir com título, assim, Perdi 5 quilos. Ah, sim, eu quero. E ligadinhos aí, porque em breve vamos ter boas notícias. Tchau!